Olá gente linda, eu sou Maria Paulinho, hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês, para desejar a todos os meus inscritos, Feliz Natal! Estamos aqui na Praça dos Padres Cíceros, um prazer, vocês vão ficar aqui com as imagens, tá? Feliz Natal! Beijos, gente linda! Tchau, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!